Eu já estou com o Barry aqui no lobby, o nosso unicórnio fake e claramente rabugento E deem só uma olhada todos os detalhes deste mais novo brawler do Browstar, gente! Ele é um cavalo! Ou melhor, um unicórnio! Que demais! Reparem, né, que ele usa uma roupa, assim como o Mr. P, o cabelo, né, a crina dele e também a cauda São chamadas de cores fantasias no universo da tinta, né? São cores que não existiriam naturalmente num cabelo Amarelo, verde-água, roxo, rosa O chifre de unicórnio dele, na verdade, é um sorvete de casquinha esmagado Sem falar que ele tem uma tattoo de ferradura com uma blueberry, eu acho, dentro Não sei dizer ao certo o que é E ele também tem luvas! Muito sensacional! Dá pra ver a costura da roupa O formato da cabeça dele como de um animal... Sério, gente, tá sensacional! Oi, pro seu outro lado! Eu sou a Tha! E agora que nós já vimos um pouquinho do mais novo brawler O Barry, aqui no ambiente dele de Candyland, ele combinou super cheio de confeitos no rosto E super estiloso e rabugento, vamos dar uma olhada na build deste brawler E agora vamos para a build dele É só um trabalho na loja de doces da Mandy, o que poderia dar errado? Absolutamente tudo! Ainda bem que o Barry é teimoso como uma mula, se não já teria Se demitido! Ele parece odiar cada segundo do trabalho, mas talvez deixe um sorrisinho escapar No fim do expediente! Ah, gente, que legal! Imagine só uma animação desses três juntos! Eu não vejo a hora! E eu confesso que espero muito por isso, porque a Bill não revelou muito da personalidade dele Apesar de ficar um pouco explícito só de olhar pro rosto do brawler, né? Mas eu quero saber a função dele, né? Na loja de doces da Mandy E como ele se relaciona com o Chester e tudo E por falar nesses brawlers, deem uma olhada nos três juntos! Que demais! Ele é o último brawler do trio de Candyland O que vocês acharam dele? Fechou bem o trio? Gostaram dessa família completa? Eu confesso que adorei! Ele é um brawler épico e provavelmente estará disponível no Brawl Stars em meados de julho Então mais um 360 aqui pra vocês verem e reparem que o fecho da roupa dele Que é um moletom na frente, né? Um macacão Na verdade é um Kigurumi, creio eu! Kigurumi, só que a toca de fato cobre o rosto É uma bala! Então, gente, muito família do Reino Doce, né? E vamos para o ícone de perfil, o Portrait desse cara aqui Olha que sensacional! Combina muito com a raridade dele, né? Afinal de contas, ele é roxo Mas como ele tem muita cor, acaba destacando aqui No quadradinho, muito interessante Ele tá bravo e bufando E aí dá pra ver, né? A fumacinha aqui Saindo das narinas do novo Brawler E agora bora pro caminho de domínio desse cara aqui No ouro 1, ele ganha o pin do Tapface Então mãozinha no rosto E o rosto dele está vermelho O ouro 2, o ícone de jogador É a tatuagem dele E o título de domínio? Unicórnio! Então, demais, gente Nada muito surpreendente, né? Realmente o que ele é Mas ele foi chamado de mula E ele me lembra o comercial dos pôneis malditos E agora, dêem só uma olhada nas animações de vitória e derrota lado a lado No modelo padrão do Brawler Sensacional, né? Eu adoro ele chegando pro fight, assim, ó Batendo as mãos E olha só de derrota Gente, muito legal que ele tem esses aspectos equinos E vamos aos pins! A começar pelo padrão dele Que é ele relinchando com essa voz grossona Temos ele sorrindo É legal que dá pra ver aqui a arcada dele, né, gente? No focinho, os dentes Ele chorando Lágrimas de unicórnio De arco-íris Bufando E o interessante é que a fumacinha que sai das narinas dele aqui É diferente da que nós vimos na foto de perfil Que era apenas roxa Aqui ele pedindo like Palminhas Este daqui do coração com sorvete Que ficou sensacional Como se fosse um chifrinho O Rufa Com a gota de arco-íris Este daqui que é o meu favorito Que ele balança o rabo E faz um arco-íris E o Tap Face Que eu mostrei agora há pouco pra vocês Vou personalizar aqui rapidamente E agora dêem uma olhada no spray desse carinha aqui Muito bonito, né, gente? Brilhinhos Mostrando bastante a crina A franja pink dele Que eu amei Então vamos às mecânicas Ele é um Brawler do tipo suporte E o atributo dele É que o Barry recarrega o super Tanto pelo dano causado Quanto pelo tanto que cura Ou seja, o super dele é carregado Quando o Brawler está curando O ataque principal dele Se chama sorvete multiuso Barry atira sorvete derretido numa área Causando dano aos inimigos E curando os aliados atingidos ao longo do tempo O dano é de 1.320 O alcance é normal A velocidade de recarga é muito lenta E a cura por segundo de 660 pontos Já a ult dele se chama Doce Rodopil Com uma investida Barry rodopia e derrama sorvete derretido ao seu redor Causando dano aos inimigos E curando os aliados atingidos ao longo do tempo O dano barra cura é de 3.040 pontos O alcance é longo O dano por segundo é de 1.320 E a cura por segundo de 660 Sem falar que a saúde do Brawler É de 5.000 pontos de vida E a velocidade de movimento dele é normal Então aqui está ele Vou colocar o spray aqui pra vocês Colocar um pin E olha só o alcance Gente Então causa dano aos inimigos E cura aliados Não temos aliados aqui Pra fazer esse teste Mas né Aqui está A área dele aqui parece a do Barley E parece realmente um lançador Como vocês estão vendo aqui E a movimentação está insana Parece que ele está trotando Cavalgando Sei lá Como um cavalo farinha E olhem só Esta ult Meu Deus Que demais E aí fica causando dano né E cura Aos adversários E aliados né Lembrando que eu estou com os poderes de estrela aqui gente Então também tem influencer Já que o meu Brawler está maximizado O primeiro acessório dele Se chama A amizade é seletiva O Barry golpeia com sua cauda Empurrando os inimigos E restaurando mil pontos de saúde Aos aliados próximos E tem três usos Por partida Só que eu estou com a engrenagem ali Pra garantir mais um uso né Tudo isso daqui gente A gente tem que testar com os aliados Mas é claro Que aqui vocês conseguem ver Pelo menos eu empurrando os inimigos né Então ativei o acessório E realmente ele rodopeia com a cauda Que sensacional O efeito é muito bonito por sinal Olha só E aí ele dá aquela curinha ali Mas tem um arco-íris em volta Achei muito bonito Ó Gente belíssimo Aditivos saudáveis Após ativação A área atingida pelo ataque principal de Barry Dura 100% mais tempo E tem três usos por partida Então eu achei aquele bem interessante né Lembra bastante o acessório da Emes também De tirar de perto Do Eugênio também Já esse daqui Já tem influência Com o ataque principal Então fica a marcação aqui na cabecinha E quando a gente joga Vai curar 100% né Meu Deus eu quero muito testar isso Com um aliado né Olha isso Ele fica eternamente É isso? Ah ele tem basicamente dois usos né Não mais 50% Então ele dura o dobro do tempo Que demais Ah agora fez sentido E o mais interessante desse Brawler Pra mim gente É que além de ele Dar dano nos adversários Ele cura os aliados E agora vamos aos poderes de estrela O primeiro se chama Recarga gelada Quando fica em cima do sorvete derretido A velocidade de recarga de Barry Aumenta em 50% Que é o que vocês estavam vendo ali Como spoiler Durante as partidas Então vamos lá Vocês sabem que a velocidade de recarga dele É muito lenta né E eu vou provar isso pra vocês A gente joga aqui Os três sorvetes E ó Vai subindo lentamente Ó Estamos sem nenhum disparo Vou ficar jogando lá Se a gente subir no sorvete Vai ficar Mais rápida Essa velocidade de recarga Consideravelmente mais rápida Então Muito útil Principalmente se tiver relacionado A ult também né Vamos supor que eu tenha Gastado todos aqui Gastei E tô aqui com a ult Ó Eu vou andando aqui Voltando E recarregando E agora vamos ao segundo poder de estrela Que se chama Lambrecada O ataque padrão de Barry Ganha 20% de dano extra No impacto em áreas Tem sorvete Lambrecado então 1500 Como era antes Vamos ver Pra fazer o teste logo lá 1320 1320 No máximo Então a gente ganha 20% a mais E acaba indo 1500 E alguma coisinha né Exatamente isso Como vocês puderam ver 1584 Muito bom pessoal Esse cara aqui já chegou Chegando Uma skin rara Então aqui está ela E por incrível que pareça Faz parte Da coletânea de skins Estrelas de Brawlywood Então provavelmente faz uma referência A algum filme gente Que não me vem da cabeça Agora Em mente Mas aqui O chifre de unicórnio dele Virou um cone de trânsito A estrela ficou vermelha E ele tem uma caveirinha do combate Em um dos braços Como tatuagem E do outro Uma tatuagem De mãe É legal que o moletom dele Também ganhou raios Aqui como vocês podem ver A crina Tem apenas uma mecha preta E ficou totalmente platinada E a cauda dele aqui ó Tá num tom mais chamuscado né De amarelo Laranja E vermelho E aí ele também ficou Numa vibe mais dark né Gente Mais roqueiro Então tem o visual preto Mas perdeu os confetes do rosto Ganhou spikes nos ombros aqui E é claro O zíper dele também virou uma caveirinha E não mais uma bala Não tem efeitos personalizados É uma skin baratinha De 29 gemas Mas vocês estão vendo aí O ataque dele Não condiz muito com o ataque né E também não tem pin né gente Não tem ícone Um visual simplesinho mesmo E é assim que esse visual Fica no lobby gente Ficou muito legal Porque tem um contraste forte né Entre o fundo todo colorido e doce E ele que tá nessa pegada Mais monocromática Se assim posso dizer E agora Fiquem com as falas Do nosso Barry Sweet dreams Happy horsey Let's melt your hopes And freeze your dreams Yummy gummy What a dummy Color me bad What a colorful demise Very nice to meet you Sparkles Oh the colors of the rainbow Unicorn tears Salty, sour and sore Art is pain Always with the self-destruction Ah, you got me Wow You didn't even try Why the long face? Oh, that's me War is my canvas Time to doodle Unicorn power activate Time for candy Oh, gotta watch out for Mandy The sound of salty tears Bring sweetness to my ears Sweet dreams are made of this Sweet and sour Candy is my power Sour, not sweet Enjoy your defeat So many emotions Some tears for dessert Rainbow sparkles Woo So amazing Go me Prepare for a bitter dose of reality With a dash of berry My candy is not for kids It's gonna be a sweet ride In chaos we find our true colors Great, time for more humiliation Rainbows and mayhem Crushing dreams And candy coating nightmares Que bozerão, né, gente? Vocês tiveram alguma frase favorita? Comentem pra eu saber E é claro, antes de finalizar esse vídeo Vocês viram que na thumb do canal Nós tivemos uma suposta tela de carregamento Nós tivemos uma arte não oficial Feita pelo meu amigo e artista maravilhoso E talentosíssimo Fim Dias Então o sigam nas redes sociais A gente vai dar uma analisada aqui Com mais detalhes Porque ficou perfeita, gente É o mais novo brawler épico do Brawl Stars O Barry interagindo com um dos membros da família dele O Chester Ele acabou de jogar um cone de sorvete Bem no rosto dele Que é justamente o ataque dele, né? Então ele fica meio que jogando os chifres de unicórnio dele ali Que são sorvetes pra todo lado E nós vemos isso também lado a lado em game no jogo Ficou sensacional O artista tem um traço incrível Uma criatividade surreal também E eu deixo aqui meus agradecimentos E as minhas parabenizações também A ele Porque arrasou! Meu Deus! Já dá pra imaginar a animação como vai ser, gente Nesse nível de caos Sem falar que vocês também viram aqui no vídeo Que eu tenho um pin exclusivo Meu como Barry, gente Ele foi feito pelo artista Arroba Angelo Mas e aí? Vocês curtiram o Brawler Barry? Me contem aí o que vocês acharam E eu te vejo no próximo Sneak Peekando Essa é a minha deixa aí Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri